Embora o funcionamento do Poupa Tempo em Barretos, a partir de segunda-feira, 7 de abril, seja em caráter experimental, todos os serviços da unidade estarão à disposição da população. O atendimento será das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O secretário municipal de administração informou que o caráter experimental é em decorrência da informatização de alguns serviços municipais. Segunda-feira nós temos a abertura e nós chamamos de caráter experimental porque a prefeitura tem trazido praticamente todos os serviços ao público. E nós estamos trazendo com os servidores e com os estagiários que foram capacitados. Nessa primeira fase, os prazos vão permanecer o mesmo, dos que já tinham, até que se implante totalmente o processo eletrônico, assim como aconteceu em outras esferas, assim como o fórum implantou recentemente, nós fazemos por fase. Provavelmente em 60 dias nós vamos diminuir daquilo que não é atendido de imediato para metade do tempo. Então isso vai ser muito bom para a comunidade. Serviços municipais e também estaduais podem, portanto, ser realizados no Poupa Tempo a partir do dia 7 de abril. Todos aqueles serviços da prefeitura que normalmente o cidadão comum busca, ele vai conseguir ser atendido aqui. Alguns serviços de caráter organizativo, por exemplo, o atendimento do PROCON vem para cá, o PROCON continua com a sede dele, mas o atendimento ao público vai ser aqui, até para facilitar mesmo. O Banco do Povo também vem para cá, assim como pequenos órgãos, por exemplo, tem correspondentes. Um exemplo, o SAI. A comunidade vai poder fazer praticamente todos os serviços aqui também do SAI. A tendência é de que com o tempo, alguns serviços municipais passem a ser realizados exclusivamente no Poupa Tempo. No caso do PROCON, o atendimento no Poupa Tempo será prioritário para os casos de rápido encaminhamento. Nós vamos fazer aqueles atendimentos mais céleres, aqueles que o consumidor é atendido, ele é orientado e que possa encerrar o atendimento, que é aquilo que a gente chama de atendimento preliminar. Vai ser feito também o atendimento para alteração de senha de nota fiscal paulista, cálculos de juros em caso de mora do consumidor, juros de consumidor inadimplente e atendimento de modo geral. Toda espécie de atendimento vai ser registrado aqui e aquilo que não puder ser tratado aqui vai ser encaminhado para o PROCON e lá nós vamos dar o andamento normal, como sempre fez, como toda a vida, com a mesma qualidade, com a mesma atenção que o PROCON sempre dedicou ao consumidor barretense.